Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia de abertura da Semana Global do Empreendedorismo, que este ano tem como tema A Revolução Já Começou. O presidente Michel Temer participa da solenidade que acontece aqui em Brasília. Vamos acompanhar. Dando início a esta cerimônia, assistiremos ao vídeo sobre a Semana Global do Empreendedorismo 2017. Se você empreende, sabe que estamos lutando por um país diferente, com menos burocracia, com mais chance de inovar, por modelos novos, que giram a economia e fazem as pessoas mais felizes. Quem empreende, faz parte de uma revolução, que muda como a gente pensa, consome e se relaciona. É muito mais que ganhar dinheiro. É deixar a gente orgulhoso de transformar o Brasil. Junte-se a essa revolução e vamos transformar ainda mais o Brasil. Participe da Semana Global do Empreendedorismo. Ouviremos agora as palavras da coordenadora de mobilização da Endeavor Brasil, Gabriela Torquadro. Bom dia. É uma honra estar aqui com vocês hoje. É um grande prazer recebê-los todos aqui. Sejam muito bem-vindos à abertura oficial do maior movimento de empreendedorismo do mundo. E a Semana Global do Empreendedorismo, ela é uma grande celebração, que acontece hoje em mais de 160 países para inspirar, capacitar e conectar empreendedores. Esses agentes de transformação que estão no dia a dia fazendo acontecer, transformando o país, transformando as suas realidades por meio do empreendedorismo. E a maior Semana Global do Empreendedorismo é a brasileira. Nós somos o maior movimento do mundo. Nós reunimos todos os anos milhões de pessoas em todos os estados do país, mobilizados por esse mesmo propósito de mudar o nosso país, de construir uma nova realidade. E é essa força, justamente, que a gente tem trabalhado esse ano, em um mote especial da nossa campanha de 2017. A força e o poder de transformação do empreendedor e do empreendedorismo. E o empreendedor é esse ser revolucionário por natureza, que está sempre enfrentando diversos obstáculos com muito jogo de cintura, conseguindo transpor todos os obstáculos, conseguindo fazer acontecer, tirando o seu sonho do papel, vencendo diariamente e criando novo, criando novas soluções e conseguindo, de fato, impactar o nosso país. Ele questiona essas antigas formas de poder, de pensar, de agir e de fazer. Ele cria soluções inteligentes que mudam de verdade a vida das pessoas. Mas isso não é um movimento novo, não é? Acho que todo mundo aqui já conhece, não é? A revolução já começou. E a Semana Global do Empreendedorismo, ela é liderada aqui no Brasil por nove organizações do ecossistema. São elas a Anjos do Brasil, a Aliança Empreendedora, a Amprotec, a Artemisia, a Brasil Junior, a Conage, a Endeavor, a Junior Achievement e o Sebrae. E é uma honra estar aqui hoje, representando essas organizações e representando, acima de tudo, os brasileiros e os empreendedores para convidar todos vocês para nos ajudar a construir esse sonho, ajudar a construir esse movimento e, acima de tudo, ajudar a construir o futuro do nosso país. A revolução já começou. Sejam muito bem-vindos à Semana Global de Empreendedorismo 2017. A revolução já começou e depende de cada um de nós. Muito obrigada. Convidamos neste momento o diretor-presidente do Sebrae, Guilherme Afifi Domingos, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar de uma forma muito especial o presidente da República, doutor Michel Temer, pela honra que nos dá de participar desta cerimônia. O senhor esteve aqui dia 18 de janeiro, quando lançamos o projeto Mais Crédito, Menos Burocracia. E hoje nós temos até resultados bastante positivos para poder anunciar, graças ao apoio e a esta parceria. Muito obrigado, presidente. O senhor nos honra muito com sua presença. Queria saudar outro querido amigo, o governador de Brasília, Rodrigo Hollenbeck, que tem sido pelo governo um grande parcelo na inovação, na inovação dos processos de burocracia e de desburocratização. Saudar a outro querido amigo, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, ministro Antônio Embaçaí. Saúdo Alberto Alves, ministro de Estado e Interino do Turismo. E gostaria também de fazer citações do Paulo Gustavo Medeiros de Carvalho, que é o advogado-geral da União, substituto, do meu amigo Felipe Sigulo, que é o secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, do Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari, secretário de Planejamentos e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O nosso amigo, José Ricardo da Veiga, secretário especial da Mica e Pequena Empresa do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços e conselheiro do nosso SEBRAE. Antônio Valdir de Oliveira, nosso dinâmico secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, que o SEBRAE emprestou ao governo. Meu caro professor Luiz Afonso Bermudes, nosso presidente do Conselho do SEBRAE, o meu companheiro e querido amigo Vinícius Lages, diretor de Administração e Finanças do SEBRAE, o Ercílio Santinoni, que é o presidente da Confederação Nacional das Mica e Pequenas Empresas, o CONAMP, o André Cezero, que é presidente em exercício do SERPRO, que é um grande aliado nosso nos processos de desburocratização. Saúdo também o Antônio Eustaco Correia da Costa, que é o presidente da Junta Comercial do DF, e os nossos parceiros, a Marcela Zones, diretor de Relações Institucionais da Endeavor, Lucas Rodrigues, que é o coordenador de negócios digitais da Brasil Júnior, o Marcos Barão, diretor técnico do CONAG, a Lina Uzeste, cofundadora e diretora executiva da Aliança Empreendedora, a Vanusa de Sá, coordenadora de Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, a Amprotec, da Flora Braco, Relações Institucionais da Artemisa, Augusto Ferraz, diretor do Núcleo dos Anjos do Brasil, Olivia Halter, diretor executivo da Junior Achievement, Adriana Rodrigues, coordenadora de competitividade da agência da Apex, empreendedores, colaboradores do SEBRAE, imprensa, senhoras e senhores. Presidente, a minha saudação foi longa em função das parcerias e da importância dessas parcerias. Fiz questão de citá-las todas, porque esse é um trabalho conjunto que nós estamos realizando na difusão da cultura empreendedora. E aqui a representante da Endeavor falou que o Brasil é um dos campeões mundiais de empreendedorismo, e é. Existe uma pesquisa da GEM, que é o Monitor Global de Empreendedorismo, que todos nós participamos, que coloca o Brasil, e é um contraste, porque o Brasil é muito mal classificado em termos de apoio ao empreendedorismo. E, por outro lado, tem uma explosão empreendedora dentro da cultura do povo. Então, é essa teimosia que nos faz crer que o Brasil vai para frente, presidente. O que a gente tem é que abrir o caminho para que o empreendedorismo possa florescer. E eu gostaria de citar alguns pontos que são fundamentais para essa parceria. O senhor, em 2016, em uma cerimônia no Palácio, sancionou a lei que tratava de um projeto chamado Crescer Sem Medo, que era uma das grandes modificações que nós estaríamos fazendo dentro do Simples. Isso foi em 2016. Só que nós esquecemos porque ele só entraria em vigor em 2018. E 2018 chegou. Nós estamos exatamente nas vésperas da introdução de uma nova norma que vai facilitar a vida do empreendedor. Muitas modificações nós fizemos. O aumento do limite do Simples para 4 milhões de 800, o aumento do limite do MEI para 81 mil, tributação progressiva, que era o efeito rampa, simplificação pela diminuição de faixas e mais um passo para a universalização das micro e pequenas empresas onde foi incluído cervejarias, vinícolas, produtores de cachaça artesanais, estavam todos fora do Simples. E graças à sua sanção, presidente, nós vamos agora poder fazer esta grande mudança a partir de 2018. Não é promessa, é fato. E dentro deste fato, ainda faltam pontos que nós vamos ter que brigar por ele juntos. Conquistá-los. E o primeiro desses pontos é o problema do crédito, senhor presidente. E eu sei o quanto o senhor tem insistido para que as pequenas empresas possam ter acesso ao crédito. Na própria nomeação do nosso amigo Paulo Rabelo, o senhor deu uma recomendação específica. Eu quero que o crédito chegue na ponta. E a gente sabe que hoje 84% do universo das micro e pequenas empresas não tem condição de ter acesso a crédito favorecido. E um dos pontos para criar uma competição no mercado, porque é um mercado absolutamente oligopolizado dos grandes bancos que têm dificuldade de conversar com os pequenos, então, o que acontece? Nós propusemos a empresa simples de crédito. Ela foi vetada pelo Banco Central Federal e pela Fazenda, na sanção da lei em 2016. Nós voltamos à carga e eu queria comunicar à Vossa Excelência que o Banco Central já aqui é seu, já conseguimos acertar. A Receita Federal nos prometeu nesta semana, já nos dá a fórmula. E nós vamos precisar de uma lei complementar. Nós vamos para o Congresso, pegar a aliança com o Congresso e o senhor sabe melhor do que ninguém lidar com o Congresso Nacional. Se existe um ativo, presidente, de seu governo, é essa sua capacidade e a paciência de dialogar com o Congresso, porque lá está a representação do povo. E esse diálogo nosso tem sido muito profícuo, porque nós estamos tirando todas as medidas por unanimidade. E o senhor sabe melhor do que ninguém o quanto é difícil a unanimidade. Por isso, nós confiamos muito no seu comando, porque, sob o seu comando, algumas medidas foram adotadas que ninguém imaginava que poderia ser adotada, como a reforma trabalhista, dando um novo conceito que não se vive só de emprego, se vive de trabalho. O que nós precisamos é abrir campo de trabalho e esse universo da pequena empresa é o grande universo do campo de trabalho. Por isso, a legislação trabalhista, o senhor creia, apesar de uma crítica aqui e outra colar, na sua essência, ela foi um ato de coragem em termos de mudança. E eu acho que isso merece o respeito e o aplauso de todos nós. Pode bater palma. O outro ponto foi a terceirização. Estava parada há tanto tempo e deu um passo importante. A terceirização é fundamental para o desenvolvimento do empreendedorismo, porque hoje muita gente está encontrando oportunidades para fazer inovação de processos, até para vender para as grandes empresas. Porque a criatividade está na cabeça de cada um, presidente. A criatividade não está nas grandes organizações. A grande organização compra pronto. Quem fabrica é o pequeno e a sua cabeça. E hoje tem um ponto que eu gostaria de realçar neste dia em que damos o passo para uma semana global do empreendedorismo no Brasil. É um fato que eu gostaria de chamar a atenção, porque eu nem tenho visto na imprensa. E ela diz o seguinte, presidente, de 2007 a 2017, o saldo acumulado de empregos gerados nas micro e pequenas empresas foi de 11 milhões e 63 mil vagas abertas. Enquanto as grandes empresas no mesmo período fecharam 1 milhão e 182 mil vagas. E nesse ano da recuperação, que já começa a ser demonstrado do saldo positivo de vagas, essas vagas são todas geradas pelo universo de micro e pequenas empresas. É porque a grande empresa quer dispensar? Não. É que, na verdade, ela tem acesso a financiamento, tem acesso a tecnologia e ela está substituindo mão de obra. E quem está gerando o emprego necessário são os pequenos. Isso tem que ser olhado na hora de formulação de política pública. Por isso, presidente, no limiar deste ano que entra e que é um ano muito melhor do que os anos que passaram, graças às políticas adotadas, graças à política econômica que hoje reduz a taxa de juros a um dígito e num dígito baixo, historicamente colocado. Num instante que a inflação que era de 12%, ela cai para os níveis de pouco mais que 3%, o que tem beneficiado a taxa de juros, isso são medidas que preparam um ano para a retomada do crescimento. Só que o estrago da crise foi como esse vendaval que aconteceu em Brasília na semana passada, fez um estrago danado. E esse estrago onde está determinado dentro do ambiente econômico é que 590 mil empresas receberam a notificação que se não quitar os débitos serão excluídas do simples. E elas não estão devendo porque quiseram, elas ficaram devendo porque num momento de crise entre pagar o fornecedor, pagar o salário do funcionário e pagar o imposto, ele deixou o imposto para depois para não morrer. E como nós estamos renascendo nesse instante, presidente, eu acho que nós podemos fazer primeiro um trabalho de incentivo, olhando essas empresas que tiveram seus débitos, ajudá-las a refinanciar esse débito e criar no seu governo a política do cadastro positivo fiscal. por que que a empresa que é boa apogadora está em dia não tem benefícios específicos? A gente só fala do negativo, negativo não, vamos falar do positivo. Essa empresa que tem um bom desempenho e que paga em dia os seus tributos vai merecer uma política de apoio. Isso nós podemos construir a quatro mãos, junto com todas as entidades do empreendedorismo, o SEBRAE ajudando ao lado do seu governo e ao lado do Congresso Nacional. Vamos para essa empreitada, porque o ano que vem é o ano de crescer sem medo. Finalmente, nós podemos abrir o coração, olhar os horizontes e falarmos nós vamos sair dessa muito melhor do que entramos. Muito obrigado, presidente. ouviremos as palavras do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. prezado presidente Michel Temer, prezado ministro, chefe da Secretaria de Governo, Antônio Bassaí, prezado ministro interino do turismo, Alberto Leite, prezado amigo, Guilherme Afif, diretor, presidente do SEBRAE, em nome de quem quero cumprimentar todos os diretores dirigentes do SEBRAE, do Distrito Federal e do SEBRAE Nacional e dos diversos estados aqui presentes. Marcela Zonis, em nome de quem eu cumprimento todas as instituições organizadoras desse evento. Valdir Oliveira, secretário de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal, como disse o nosso presidente Afif, emprestado do SEBRAE, em nome de quem eu quero cumprimentar todos os secretários de Desenvolvimento Econômico aqui presentes, Vinícius Lattes, diretor de Finanças do SEBRAE Nacional, Afonso Bermudes, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE do Distrito Federal e a todos os presentes aqui. É uma honra muito grande poder estar participando dessa semana do empreendedorismo. Eu quero cumprimentar de forma efusiva todas as instituições que fazem parte desse movimento e queria aqui fazer um agradecimento público e um reconhecimento, seu presidente. Nós, no início da nossa gestão, o então ministro Afif colocou-nos um desafio de Brasília se transformar num modelo de agilidade tratar na presidente da Junta Comercial do Distrito Federal, na criação de empresas de baixo risco aqui no Distrito Federal. Nós tínhamos um processo extremamente burocratizado, extremamente demorado para a criação de empresas. Hoje, nós já podemos dizer que somos uma referência para o Brasil. Muitas cidades têm vindo conhecer o modelo de Brasília, inspirado aqui pelo SEBRAE Nacional, que ajudou a implementar, mas ajudou mesmo. Ajudou na construção da lei, ajudou na conversa com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, junto à Câmara Legislativa e aprovamos esse projeto em apenas um dia na Câmara Legislativa. E hoje, nós temos uma média para a abertura de empresas de baixo risco no Distrito Federal em torno de 4,7 dias. também queremos agradecer a oportunidade de sediarmos no próximo dia 28 o Fomenta, que é um grande evento de empreendedorismo promovido pelo SEBRAE. E aqui, nós estamos também buscando promover o empreendedorismo, a inovação, com os editais da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa para as Startups. Já fizemos dois editais, no valor de R$ 13 milhões e brevemente estaremos lançando um terceiro edital com esse objetivo de criar um ambiente de empreendedorismo, de inovação no Distrito Federal. Portanto, queremos nos associar a todo esse momento, esse evento da semana trazido pela Semana do Empreendedorismo. Nós estamos, há seis meses seguidos, com números positivos na geração de empregos no Distrito Federal e tenho uma convicção muito firme de que a maior parte desses empregos tem sido gerada pelos micro e pequenos empresários, pelos micro e empreendedores individuais, mas, sobretudo, pelas nossas pequenas empresas. Portanto, parabéns a todos, que vocês tenham um grande evento e que possamos fortalecer ainda mais o movimento empreendedor em todo o Brasil. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero, naturalmente, cumprimentar a todos, mas, cumprimentar especialmente, o Guilherme Afif, o governador Hollenberg, o Alberto, o Imbassaí, enfim, as autoridades todas que aqui se encontram. E registrar, assim como a Gabriela Torquato, que, com entusiasmo extraordinário, aqui se manifestou. E eu quero, logo no início, dizer o seguinte interessante, a oratória é uma coisa muito curiosa, Vinícius. O Afif, num dado momento, ele deu uma paradinha para chamar o aplauso. O aplauso não veio, ele verbalizou para que o aplauso viesse. Eu quero dar uma paradinha para vocês aplaudirem o Afif. Interessante, governador, que, na outra vez que estive aqui, e este é um sintoma de uma certa desburocratização. Eu me recordo que o Afif, não sei se foi aqui, em outro lugar, você pegou uma folha, foi aqui, não é? Pegou uma folha, estendeu a folha, que foi daqui até a saída, quase. Hoje, como ele não trouxe a folha, deve ter, está aí a folha, mas é menor, certamente é menor. Mas eu quero dizer que, ah, quero registrar um outro fato também, quero aproveitar o momento, o Afif levantou um tema extraordinário aqui. Vocês sabem, quando nós fazemos o tal refinanciamento, o refis, nós fazemos, alcançamos realmente as grandes empresas. E neste último refis, embora houvesse uma regra estabelecendo que também se estenderia ao micro e pequeno empreendedor, como salientou o Afif, esta é uma matéria de lei complementar, de modo que não seria possível viabilizá-la por projeto de lei comum, já que a medida provisória foi convertida em projeto de lei. Mas ele levantou aqui um tema curioso, ao qual eu quero me associar, que é o seguinte, no geral, nós nos preocupamos com quem está devendo, e evidentemente, toda vez que há um refinanciamento, há uma preocupação enorme da fazenda, da receita, do governo, disse, poxa, mas nós vamos a todo momento estabelecer um refinanciamento, e os bons pagadores? E aqueles que pagaram? Portanto, no sentido positivo, aqui aludia o Afif, aqueles que pagaram, na verdade, acabam tendo, dizendo, poxa, eu poderia ficar em silêncio para entrar num refinanciamento. Aliás, não são poucas as vezes em que em face da repetição dos projetos de refinanciamento, algum está num, mas ele diz, bom, deve vir outro daqui a pouco, vou esperar mais um pouco. Ele começa a pagar e espera o outro, também pelas dificuldades naturais, nenhuma crítica nesta fala, pelas dificuldades naturais do empreendedor em geral, não apenas do pequeno, micro, empresário, mas do grande empresário. Mas eu repito o que dizia o Afif, nós precisamos pensar em dar uma espécie de prêmio, não é Afif? Uma espécie de prêmio, foi isso que eu entendi, uma espécie de benesse para aqueles bons pagadores. Por isso seria, o ideal seria que nesta lei complementar, a que você aludiu, também houvesse este prêmio para os bons pagadores, ou seja, um incentivo, quem sabe uma redução, alguma coisa, dessa natureza. Eu quero dizer que eu vou apoiar este projeto, viu Afif? Com toda certeza. E eu também percebo, muito alegremente, civicamente alegre, exatamente nesta manhã que nós estamos homenageando o empreendedor, esta reunião de empreendedores, e em cada solenidade que eu participo aqui, Afif, eu percebo a união do poder público com a sociedade. em torno de uma causa que é de todos nós, incentivar o empreendedorismo. E quando uma pessoa empreende, o que ela faz, naturalmente, é idealizar, criar, ousar, ele coloca seu talento, sua criatividade, até sua energia, para a realização de um sonho. É isto que o micro e pequeno empreendedor faz. E você tem muita razão. a própria recuperação que se deu neste último trimestre, vocês sabem que pelos dados do IBGE, há cerca de 240 mil, 220, 240 mil carteiras assinadas, portanto, recuperando o emprego. Mas de pessoas que voltaram a ocupar-se, seja pelo emprego informal, ou seja, porque retomaram uma atividade, e estes que retomaram a atividade são micro e pequenos empreendedores. Desde, se me permite, do carrinho de pipoca até um empreendimento mais amplo. Isto tudo soma um milhão neste trimestre, um milhão e 60 mil pessoas que voltaram a estar ocupadas. E com a previsão, pelos dados todos que a FIFI aqui mencionou, da queda da inflação, da queda dos juros e outras tantas medidas que o governo tomou, com a possibilidade de outros milhões de empregos se verificarem nestes próximos tempos. E boa parte, você tem razão, a maior parte veio do pequeno e microempreendedor, porque nós estamos com um problema muito sério em matéria de emprego, eu até acharia útil que fosse discutido aqui, que é o problema da automação. Vocês sabem que com a tecnologia moderníssima, a automação vai substituindo o emprego, o que gera um problema ou gerará já está gerando, mas gerará um problema muito sério mais à frente. Imagina que há 10 anos como será a história do avanço tecnológico, substituindo naturalmente a mão de obra. Eu me recordo até que uma ocasião, numa das vezes que fui presidente da Câmara dos Deputados, havia lá um projeto que acabava com os frentistas. E o sindicato dos frentistas veio a mim e disso, isso gerará cerca de 300 mil desempregados. Eu, naturalmente, pensando no emprego, engavetei aquele projeto. E os frentistas estão ainda aí trabalhando. Mas é um tema que nós temos que estar atentos, porque ao longo do tempo essa questão da automação vai criar um grande problema, não só no Brasil, como no mundo todo. Mas eu estou aqui hoje, na verdade, para comemorar este encontro dos empreendedores, micro e pequenos empresários, que correm os mais variados riscos. Quando a FIF diz que quando ele deixa de pagar tributo, não é porque quer, não. É porque, para manter o empreendimento, tem que deixar o tributo para depois. Então, eu quero dizer que nós, ao longo desse tempo, nós temos a convicção de que empreender é gerar riqueza. Quando eu digo, olha aqui, nós fazemos uma conexão do poder público com a iniciativa privada, não o fazemos apenas porque desejamos, embora deseje o nosso fosse, mas também porque esta é a determinação constitucional. Quando a Constituição se estabeleceu em 88, ela botou como um dos seus pilares precisamente o prestigiamento da iniciativa privada, na convicção mais absoluta de que o poder público não faz tudo sozinho, ele precisa da iniciativa privada. E é ela, exata e precisamente, quem traz o desenvolvimento para o país. Mas eu digo isso, meus senhores, porque nós estamos, penso eu, a FIFI aqui registrou, não quero ser repetitivo, mas quando nós fizemos, por exemplo, a modernização das leis trabalhistas, foi para atingir todo o empreendedorismo, porque é verdade que a lei trabalhista estava colocada de uma maneira que impedia a criação de novos empregos. Basta mencionar, por exemplo, o trabalho intermitente, que era um trabalho informal e que hoje formalizado estará, porque a pessoa terá carteira assinada com o chamado trabalho intermitente, que é algo que existe com uma frequência absoluta em todo o país. Quando nós estabelecemos o teto dos gastos públicos, também nós pensamos nisso, a ideia básica, trivial, frugal, é de que ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada. É interessante, são medidas pensadas no passado, mas porque ousadas eram, ninguém levou adiante. E nós ousamos, nós fomos adiante. Eu me recordo até, para dar mais um exemplo, que no caso da reforma do ensino médio, a primeira vez que eu presidi a Câmara dos Deputados foi em 1997. E naquele período, já se falava em reforma do ensino médio, passou-se um período de 20 anos e nada da reforma do ensino médio. A única coisa que se dizia é que o estudante do fundamental do ensino médio não sabia multiplicar, não sabia dividir, falava mal português, etc., não conhecia história, e nós ousamos, fizemos a reforma do ensino médio. Agora, como toda e qualquer reforma, é claro que ela gera controvérsias, ela gera, muitas vezes, resistência natural. Até, mal comparando, se nós estivermos reformando a nossa casa, os primeiros momentos são momentos de certo transtorno, a poeira, o cimento, o desconforto durante a reforma. Mas depois, da reforma feita, a casa se transforma numa coisa extremamente saudável, extremamente agradável, que é o que está acontecendo no nosso país, porque não há reforma que eu proponha, que o governo proponha, que a FIFI trabalha, que não haja, inauguralmente, uma certa resistência. Mas, ao depois, com a reforma feita, as pessoas aplaudem e comemoram. Na verdade, a colocação que nós estamos fazendo, a FIFI, e você está colaborando muito para isso, o governador Hollenberg tem o mesmo desiderato, o mesmo objetivo, é colocar o Brasil no século XXI. Nós entramos, cronologicamente, no século XXI, mas não entramos nas atitudes governamentais. Eu penso, digo isso, colocando toda a modéstia de lado, o AfIFI igualmente, o governador e todos, mas nós colocamos ou estamos colocando o Brasil no século XXI. E por isso, AfIFI, eu quero cumprimentá-lo mais uma vez e a todas as entidades que estão aqui. Vocês trabalharão, penso eu, no dia de hoje, para encontrar caminhos do empreendedorismo. Este é um ponto fundamental, é um ponto que traz para o mercado de trabalho aqueles que possam ser contratados pelo micro e pequeno empreendedor. Meus cumprimentos e muito sucesso. está encerrada esta cerimônia de abertura. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de abertura da Semana Global do Empreendedorismo 2017. Com o tema central A Revolução já começou, a semana vai discutir questões como desburocratização e educação empreendedora. Em todo o mundo participam do evento mais de 160 países e milhares de organizações. Nos últimos três anos a semana mobilizou no Brasil mais de 2 milhões e meio de pessoas com cerca de 10 mil atividades o que faz do encontro brasileiro o maior do mundo. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a Semana Global do Empreendedorismo ao longo de nossa programação e em nossos boletins de hora em hora. Continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto